Aleluia, aleluia, perdão, já apareceu Dona Olga, não sei o que é que vossa missão andou a inventar, mas já apareceu, já apareceu, já, já, deixa estar, está bem, está bonita, está linda com uma rosa, está, está linda, como ao costume Dona Olga, como ao costume, Ora muito bem, Dona Olga, quem está de parabéns hoje, diga. É o meu querido Alvin, o meu querido diretor, muitas felicidades dele, que eu gosto muito dele e ele sabe muito do bem, que eu gosto muito dele, que a vida lhe sorria sempre, com muito sucesso na vida, é o que eu lhe desejo, do coração. E já lhe deu os parabéns? Não. Não. Não, não, já, dei-lhe no Facebook, ontem à noite liguei, porque foi para ele, mas ele não me atendeu. Deu no Facebook? A que horas é que lhe ligou, às duas da manhã ou três? Não, é noite, certinho, acho que ele fomei. E ele não atendeu, não atendeu? Não, não, não. Isso não é normal. Pois não, pois não está, pois não, pois não é normal, faltava um de dez minutos para, bem à noite, estava ele a falar, olha comigo, depois ele se ligou, de repente, não sei o que se passou. Ai, meu querido Alvin. Está bonito, está bonito, está bonito, Dona Olga. Muito bonito, meu querido Alvin, meu querido Alvin. E então está tudo bem consigo, não é? Está tudo bem, graças a Deus, estou ótima. Olha Alvin, Alvin, mande lá beijinhos aí, mande lá beijinhos que eu vou chamar a tia, está bem? Vai lá, vai lá, até já. Olha, estava aí, o meu beijão cozinha com pedra de garajú, com o senhor José, com a dona Pátima, com o papas da dona Mieta, com o Carlos, também, e com as tuas que fazem parto, com o papas da dona Mieta. Então, já viu-hi? Olha, olha o rapaz aqui do lado faz anos, hein? Faz? Porquê? Vale pedir bolo. Bolo? Para que o meu bolo está a tia sempre preparadinha, não é? Tu sabes que quem é que faz hoje há anos? Não sei, filha, quem é que faz há anos? Eu não, eu, querido, diretor. Ai, faz anos o teu diretor e do circo? Sim, faz anos o seu, olha, palhaça, também, chá, Deus, parabéns. Ai, sim, já deram todos? Chá, Deus, parabéns, palhaça, olha, mas eu fiz um vídeo e eu não vi vídeo nenhum teu acupado. Oh, filha, ninguém me disse nada, não sabia, não é? Ai, ninguém te disse. Eu não sou bruxa para dinhar, hein? Eu estou admirado. Estás admirada, hein? Estou, sim, senhora, é minha. Olha, sabes com quem é que eu estava a falar? Não, com quem é? Com o querido Elvio? Não, filha, não, com o rapaz, com o Luís. Ai, o homem, que era ele? O Luís pediu-me amizade. Diz que gosta de ouvir as colmadas. Ele também me disse, ele disse-me para ir à casa dele, comer um bocado de presunto e beber uma pinga de vinho. Ai, o também é lindo. Ai, o também é lindo logo. Para a goberta, estou eu cá e vai comer o parzonte. E ele disse, sabes o que é que ele disse também? Não, eu já disse lá. Que te queria fazer uma entrevista. Olha, quando quiser. Ah, eu já te deixo, já te deixo. Não, não, estou disponível. Estou disponível, comadre. Pois, claro, tu és uma mulher sempre disponível, ou diz? Olha, iam abrir um vídeo que eu no restaurante pedido da Azul. Tu estavas a me meter a telefonar. Hein? Tu estavas a me meter a telefonar. Estavas a me meter a telefonar. No restaurante pedido da Azul. Ai, iam? Tu estavas, eu vi. E tu viste a onde é que vistes? No Facebook, há pouco tempo. Ai, foi, eu não vi no Facebook. É, eu não vi. Olha, mas o rapaz disse que te queria entrevistar, hein? Quando ele te quiser. Diz ele que tu que tens cara de quem tem muitas histórias para contarem. Ai, eu te tenho. E diz ele que também gostas que tens cara de fofoqueira como ele. Ai, pois tenho. Como tu, comadre. Olha, diz o senhor Paulo, sabes o que é que diz o senhor Paulo? O pai já está trabalhando há uma hora com ele. Diz ele que o coiso faísca, é o faísca, não é? É, sim, o pesquinha. Ai, pesquinha. Diz ele que está não sei a donde, em Valença. Está em Valença do Douro. Ah, está em Valença. Sim, diz que anda a pesca. A pesca, sim. Sim, 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 diz que anda a pesca. E ele queria que eu fosse coelho, pesquinha. Olha que pena de tirar o rio depois de... E eu não sei, nada de dar, ficava louca com nada. O que diz Jéssica, não compreendia, diz. E ele queria que eu fosse coelho, a pesca, o faísquinha. Depois eles, que calhar, tiravam o rio, lá, 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 e aí eu. Não sei, nada de dar, a comadre. Ai, não sabes nadar, hein, ah. Olha, tenho a pessoa, quem é que está aí? Ah, faísquinha, se calhar. Muito bom dia. Bom dia, senhor Paulo Jorge, pensei que era o seu sobrinho. Olá, a não, e ele está para Valença. Ah, está para Valença, o que é que ele foi fazer para Valença? Só que ele queria que a Olga fosse, que era para ir passear para o rio. Ah, pois é, pois é. Ah, coitada, ela ainda afogava, que ela não sabe nadar, hein. Não, não, não sei. Ela, coitada, ela fez muito bem, ela fez muito bem não ter ido, porque a maior parte das vezes, eu sei que isso ia acontecer, porque se ele fosse com ela, era capaz de pegar a Olga e metê-la lá dentro do barco, e depois não sei o que é que poderia acontecer. E ela tirava-lhe ao rio, afogava a mulher, hein. Pois é, foi melhor não ter ido. Não, não, não. Foi melhor não ter ido, pois não? Eu acho que o senhor, senhor Paulo, não acha. Não, o padre, o padre. Hã? Fizeram muito bem, fizeram muito bem. Fizeram uma pesquinha. Hã? E eu tirava-me uma pesquinha do barco. Diga lá, menino Paulinho. Quando for assim, peça-me sempre conselhos, porque eu informo se deve ir ou não, porque o pesquinha é improvável nas suas decisões, não é? É bom. Ele não é fininho da cabeça, para não, senhor Paulo? Está no primeiro ano da universidade, mas de qualquer forma, tem aqui um toquezinho, tem. Tem uma falhinha, não tenho, assim como a Olga, como a minha comadre. É assim, só por problema. O problema é que ele está apaixonado pela tia. Quais tia? Por si. Hã? Por si, sim, para a comada da Olga. Dê-me um livro, nem conheço o moço. Ele que idade tem? Ai, mas ele fica muito apaixonado quando a vê. Ai, fica. Tem dezenove anos. Pô, até dezenove. Hã? Oh, coitado do moço, tem que lhe ensinar tudo, porque ele não deve saber nada. Ai, mas eu me sinto. Pois não, não sabe nada. Não sabe, não, senhora Paulo. Mas você onde está? Nada. Mas é algo que pode lhe ensinar. Olha, você está no correio? Estou. Ah, estão. Estou. Vai levar uma carta? Não, vim buscar, como é que eu ia dizer, vim abrir o apartado. Um apartado, é, apertado para aqui, ah. É, para ir buscar as cartas. Ai, um apertado e não pode ser mais largo. Não, é apertado. Hein? É apertado. O que é isso, senhor Paulo? Eu não sei. É o apartado de apartamento. Ai, você foi, foi, foi abrir o apartamento? Está fechado há muito tempo. Eu fui, 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 fui. Ah, 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 ah. É que se estiver fechado há muito tempo, começa a gerar amor a fundo. É, não, é. De 20 e 24 horas da gente tem que vir aqui abrir o apartado, para retirar as cartas. Ah, é? Tem cartas aí no apartamento? É, é, é. E são cartas para pagar ou para receber? Olha, querida, é para pagar e para receber, tem as duas coisas. Ah, sim, hein? É. Pois, claro. E agora estou aqui num dilema que são, aliás, que é, não sei se a tia já ouviu falar no caderno de campo das borboletas de Vila Real. Nunca ouvi falar, senhor. O caderno do qual, hein? O caderno de campo. Ah, de campo? Sim. E o que, você vai para o campo e leva um caderno? Não, o caderno de campo, o caderno de campo fala sobre as borboletas de Vila Real. Sabes que eu em Vila Real há muitas borboletas. Ai, tem borboletas, olha, onde entrou uma na minha casa com as asas grandes, castanhas. Castanhas? Olha, o tio Mário, sabe quem é o tio Mário? Quem é o tio Mário? E a tia Ludras? Não. É daí de cima, da sua beira. Eu só conheço a gata. Ele anda sempre no Cousa, no Semos Portugual. Ah, eu só conheço a gata. Ah, eu conheço a gata e eu não gosto muito. A Olga também gosta muito de ouvir a gata, que é música, aquela está bonita. Eu adoro muito. Sabe o que é nos ovos, Sr. Paulo? Oh tia, é amiga pessoal da gata. Da gata? Ela já tirou fotos com ela, tirou com o Vi. Foi, foi. Não tiraste rapariga? Sairei com a madre. É. Mas eu acho que não é assim que se diz para não. Oh rapaz, anda cá. Diga. Olha, eles estão a dizer a gata, mas não é a gata para não. Agata. Agata. Pois é, como é que se diz? Agata. Pois, mas eles estão a dizer mal. Espera lá, é esta? Veja lá se é esta. Oh Sr. Paulo Jorge, é da Agata que estão a falar? Não, não, não. Ah não. Ah então não sei, não sei. Oh tia, entenda-se lá com ele. Oh Sr. Paulo, não estou a compreender. Pois, mas a Olga pode explicar. Ai a Olga sabe. Sem dizer o que é que ela não sabe, ela sabe tudo. Ela sabe tudo, não sabe. Sabe tudo, mas que não denuncia o nome, só basta dizer gata. Ai eu não compreendo Sr. Paulo Jorge, não compreendo. Olhe, então vá lá ao seu apartamento. Tem lá alguém em casa não? Não, mas vem cá a menina da limpeza. Ai vai, está muito sujo. É, sabe que 24 horas há muito pó, não é? Ai tem pó. Olhe, foi a ouvir no Jornal de Minhã que andam a botar uma coisa no pó branco que faz muito mal e mata as pessoas. Ah, isso é verdade, é verdade. Você viu? Vi, sim senhora. Que é que é do pó branco? É, é, é. Aquele com o pó bocheira. É verdade. Sabe o que é? Já ouvi falar. Eu também ouvi falar, mas não sei como é, nem quero saber. Olhe, pergunte aí a Olga, por favor, se já leu o livro Quando Havia Lobos. Quando Havia o que é? Quando Havia Lobos. Já leste, rapaziada, Quando Havia Lobos? Não, comadre, ainda não olhei. Ah, mas... É como é que... Oh Sr. Paulo. Digo eu. Oh Sr. Paulo. Já vi, já vi a gata. Oh Sr. Paulo Jorge, está a ouvir? Diga, faz favor. Você está a dizer para ela ler um livro, ela não sabe ler como é que ela vai ler, hein? Ah, sim. Mas ela já leu as memórias da caça. Já. Da caca? Da caca, caça. Ai, caça, o que é que a cação, hein? Sabe que muitas vezes as pessoas são desafiadas por amigos para escrever algumas memórias relativamente às atividades extras que têm no dia a dia, nomeadamente caçadores, pescadores, pessoas ligadas à rádio, à televisão, enfim. Ai Sr. Paulo Jorge, gosto tanto de o ouvir. De toda maneira tão... Você fala mesmo bem. Que nos cativam bastante, não é? Você fala mesmo bonito. Quem me dera já vê falar como você é. Olha, muito bem. Não, quer dizer... Vê-se bem que é um senhor estudado. Sabe que a maior parte da nossa vida, não sei se a tia sabe disso, a maior parte da nossa vida é uma escalada, não é? É um a quem? É uma escalada. É um momento em que as pessoas vão caminhando pouco a pouco e vão escalar o seu dia a dia para que um dia, pode ser a curto prazo ou a longo prazo, sejam pessoas mais influentes na nossa sociedade. Ai, como aos políticos, não é? Ora, nem mais. Ai Sr. Paulo Jorge, vi aquela rapariga que canta, a Carolina dos Landes, a dizer tão mal dos políticos e das rendas da casa, a rapariga a dizer que é um bom de gatunos. Olha, a tia já ouviu falar nos sonetos? Em quem? Em sonetos. É para dormir, não é? Não, não. Ai, não é? Ou sonetos ou sonetilhos. É quando me dá o sono, eu fico assim com um soneco e vou dormir. Não, mas não é soneto, é soneto. Hein? O soneto, soneto. Ai, não sei o que é, isso é o que, hein? É, sabe que o soneto surgiu como um efeito terrível e numa pandemia cansada pelo imaginário. Ai Sr. Paulo Jorge, você fala tão bem que eu nem compreendo o que você diz. Olha, sabe que o soneto poderia, olha, um soneto poderia ser visto através do coronavírus. Do coronavírus. Hein? Do coronavírus que assinalou assim ao fim e ao cabo e assombrou o mundo. Olha, não gosto deste, não gosto. Este veio por aqui estragar tudo. Não gosto. Pois. Não gosto. Não gosto. Para um acaso ele não me acaçou. Ele não me acaçou. Mas eu não gosto dele. Hum. Está a ouvir? Eu estou a ouvir. Mas você está na casa de banho? Não, não, não. Estou nos Correios. Porque está a fazer eco. Eu quando vou para a casa de banho faz muito eco como você. Não, mas eu estou nos Correios. Estou nos Correios. Ah, está nos Correios e a senhora dos Correios não diz nada, hein? Não, a senhora dos Correios está a olhar para mim. Pois deve estar espantada, coitada da senhora. Oh, minha senhora, muito bom dia. Como está? Ó, é para mandar esta encomenda, por favor, para o apartado 324. Ah, rapariga, ele vai mandar encomenda. Não, é Correio Azul, tem que ser Correio Azul. E o Correio Azul que é para chegar mais depressa. Ainda lá chega no ar, hein? Olha, é o Correio Azul, minha querida. Pegue lá, faz sobre o Correio Azul. Olha, adeus para o povo do rádio do FM. Ai, velha-me Deus. Ó, Sr. Paulo Jorge, já vai sair do ar, hein? Já vai, já. No seu rádio, viu? Já, já percebi. É que é para dar a velocidade. Olha, minhas queridas, muito obrigado, um beijinho para as duas. Você já vai embora? Já tenho que ir embora porque tenho que ir para casa porque tenho o Correio Azul para mandar. Ó, Sr. Paulo, mas você podia dizer mais qualquer coisa bonita que eu goste de ouvir? Até o que é que queria que eu falasse? Não sei, você diz assim umas palavras bonitas que eu não compreendo, mas gosto de ouvir. Ah, gosto de ouvir. Gosto de ouvir. Vê-se bem que você é um homem estudado. Um homem muito estudado. É, não é? É. Você sabe a toda. Muito, muito. O que é que foi, pia? É, Sr. Paulo Jorge, que eu falo. Agora estou na abstinência. Ele fala muito bem, mas eu não comprando o que ele diz. Agora estou na abstinência. Aí está, Sr. Paulo. Não posso comer todas as frutas. Não pode? Não. Porque dá-lhe diarreira e é? Não, não, não. Ai, não dá. A mim tem frutas. Eu agora já posso falar à vontade. Já sei do seu rosto, já posso falar. Olha, Sr. Paulo Jorge, eu tenho umas frutas que eu como. Que me dão uma caganeira que você nem imagina. Ah, só se for dos licores. Não, Sr. Os licores prendem-me o intestino. Olha, peraí só um bocadinho, tia, porque aqui a Sra. dos Correios está-me a dizer que eu tenho que meter a língua no seu onde. Ai, tenho que meter a língua. É para colar os filhos. Eu sei, eu sei onde é, eu sei onde é. Ai, para colar os filhos. Pensei que era outra coisa. Oh, minha Sra., mas a Sra. pode atuar... Olha, Julinha Martins. Olá, Julinha. Bom dia. Eu assino a nota de envio. Só que a Sra. tem que... Não lhe custa nada. Olha, Pedro. Tu que queres, Pedro? Eu assino a nota de envio. Ai, confusão, Olga, que eu não percebo nada. Não compreendo nada. Não, eu assino a nota. Tu estás bem, Pedro? Onde é que estás hoje já? O João Tiago já veio? Não. Era um bom parão, mas... Ia lá pedi-lhe um bocadinho de vólo, a ver se ele me dava. Olha, ai, ai, da pequena. Não, está aqui a dizer a Sra. que eu tenho que assinar a nota de envio. Ah, tenho que assinar? Então eu desligue-se, por favor. E eu estou a dizer que ela que deve meter a língua no selo, que é para ir embora a carta. A Sra.? Sim. Oh, Sr. Paulo, já você conhece a Sra.? Conheço muito bem. Ah, então pronto. Não quero mandar um beijinho até a Almira. Quem é a Sra.? A Sra. chama-se Catarina Fernandes. Oh, Sr. Catarina, bom dia. Bom dia, está a dizer... Bom dia, como está a minha Sra.? Bom dia para a Sra. Ela deve dizer assim, vem para aqui os tolos, para me chatearem. Bom dia, como está? Bem obrigadinha, e a Sra. está bem? É. Ela está a dizer que tem uma boa garrafa ao seu lado. Tenho sim, Sra., mas é minha. Ainda não abre. Ela... O que, Sr. Paulo Jorge? Ela quer um dia participar em direto com a Olga, na casa dela, que também a conhece perfeitamente, e diz que se a Olga não se importar, que ela vá lá ter com ela. E quem é a Sra.? É, é... Catarina? É muito boa. Olha, mais dois licores, está a ver? É a Catarina. É a Catarina. São os licores. Se quer comprar, Sra. Paulo Jorge... Olha, aqui dos corredos, toda a gente está a olhar para nós. Os licores... Nós estamos a fazer aqui um programa em direto. Os licores são a dois dias e meio cada um, querem? Ah, é? É, Sra., você está no Correio de Vila Real? Sim, sim, estamos nos Correios. Está bem acompanhada. Ah, e onde é que fica? Está bem acompanhada. Onde é que fica o Correio de Vila Real? Sim, estamos aqui nos Correios e... Está muito bem acompanhada. Olha, fala aqui com a Sra. dos Correios. Espera aí. Oh, deixa-me ver aí. A Sra. está bem acompanhada. Bom dia, Minha Santa. Como é que se chama? Está muito bem acompanhada. Ai, claro que estou, Minha Senhora, porque eu cedo não passo. Exato. Catarina. É, Sra. Catarina. Olha, e você está a aturar aí o Sr. Paulo Jorge. Muito bem acompanhada. Cada um da... É, já foram todos. Já foram todos. Já foram todos. Já foram. Onde o Sr. Paulo Jorge não está? Ele tem que assinar o... 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 E tem que colocar a língua, disse. É? E tem que colocar a língua nos selos. Tem que passar a língua? Ele já está habituado a passar a língua. Mas não tem as garrafas, Dona Olga. Não é da Olga. As garrafas são minhas, carambas. As garrafas são minhas, não são dela. Ai, meu Deus. Ela também gosta. Ela também gosta, Olga. Oh, imagina... Esta Sra. aqui dos Correios, a menina Olga. Imagina como é que ela... Também já está a entrar no esquema. Ai, vai-lhe a meter-se a rita de cá. Ai, estou a estar com o Feisquinha. Olha que ela está com o Feisquinha. A senhora... Oh, Sr. Paulo Jorge. Está a ouvir? Sim. Sim. Está a ouvir? Estou a ouvir. É porque não é moco. Pois não. O... Como é que se lhe chama? Ai, carambas. O Feisquinha, não é? Ai, o Feisquinha, sim. O Feisquinha. O Feisquinha. Eu não sei o que ia dizer. Esqueceu-me. É? Esqueceu-me, Sr. Paulo Jorge. Esqueceu-me. Ah, já ficaram... Tem que tomar umas vitaminas. Eu vou pedir ao Santiago e ele pedir uma vitamina. Que é... Ele chama-se ao guardiante. Ah, é? Ele tem lá vitaminas ao guardiante. Eu gosto muito dessa vitamina. Sei lá. E a menina gosta muito disso, não é? E essa vitamina faz muito banho à cabeça. Você gosta muito das vitaminas. Você tem aí na televisão tantas vitaminas ao seu lado. Tenho. Estas é que me faz bem. Estas são boas. Ui, que boas. Tenho aqui umas vitaminas grandes. Umas garrafas grandes. Tenho grandes e pequenas. Você sabe que uma senhora fez? É... Com uma garrafa destas. É uma garrafa destas é... Com uma destas... Sabe que é que uma senhora fez? É... Sim. A sentou-se em cima dela. A sentou-se em cima dela de quem? Não. A sentou-se em cima da garrafa. A sentou-se em cima da garrafa. Uma senhora. Depois a garrafa desapareceu. Ah, pois. Pronto. Já percebi. Já percebi. Ela... Ela tinha uma casa de... Daquelas casas, sabe? Oh, Olga. Já imagina o que é que ela fez, não é? Com a garrafa. É verdade, Paulinho. É isso, irmão. E ela... Ela não sabe que ela nunca fez isso. Pois não, reparei cá. É? Ah. Mas olha o que ela diz que o Adão... O Adão, epa, tem uma garrafa também assim. Ai, meu Deus. Sem dúvida. O Adão, acho que tem uma garrafa grande. Oh, comadre. Isto está aí mesmo. Que boa. Que garrafa está tão boa dele. Ai, Jesus. Aos cada uma neste mundo. Olha, Sr. Paulo Jorge, vou deixá-lo. Que vou embora. Olha, só lhe quero dizer que... Hoje foi, de facto, um dado consumado nesta semana por mim e em consonância também com a Olga sobre este sentido de humor que foi, ao fim e ao cabo, um desdobrável destinado a todos os nossos ouvintes espectadores por um pequeno cantinho que, no fundo, será um virar de página onde a semente cabe dentro do nosso coração. É assim que foi, durante algum tempo, através da Olga e, de vez em quando, com a minha participação, fazer, ao fim e ao cabo, algumas singelas abordagens por este momento, que é um momento do humor que faz sempre bem ao nosso coração com grande fervor. Ai, Jesus. Oh, Sr. Paulo, você não pode traduzir o que deixa aí, pois faz sabor aí. É, quero dizer que gosto muito de vós. Pronto, ok. Ah, pronto, obrigadinho. Assim eu compreendi. Porque da outra maneira eu não compreendi nada. O que é que você disse? Pode repetir? Posso. Oh, repita para ver se eu comprando agora. Quero dizer que nesta nossa caminhada e nesta minha participação neste espaço que é, ao fim e ao cabo, seu e da Olga, não é? Ah. É uma escalada, uma experiência, um momento que nos transforma a cada um de nós com momentos de mais sensibilidade e mais humor, não é? E fazendo com que, sendo, ou melhor, sendo que semanalmente existe esta rúbrica através da Olga e da Tia e do Alexandre, eu sinto-me muito contente com este, ao fim e ao cabo, desdobrável que me foi destinado para a participação num cantinho profundo que somente a Olga e a tia conseguem consumar semanalmente. Olha aí, o Sr. Paulo está a dizer que tu mentes, ele só mentes, só mentes. É. O resto eu não compreendi, Sr. Paulo, você fala muito claro para a minha sabedoria. Eu não compreendo nada, você, você é fino demais para falar comigo. Oh, minha querida, não há nada, somos todos iguais. Ei, é, você é muito fino, você é muito fino. Você andou na universidade, eu não andei, sabe? A minha universidade sabe o que era? Olha, eu escrevi, eu escrevi a Olga na universidade para maiores de 30. Ah, pois ela já tem 100, tá? É, mas eu escrevi, aquela para o ano vai frequentar o curso de comunicação. Ai, vai. Vai, eu vou lhe dar formação. Ai, vai. Vou. Ah, formação de quê? Formação de comunicação. Ai, vai, ela vai aprender a fazer rádio. É, e comunicação linguística. E que língua, não é? É. Olha, eu já compreendi, caramba. Ah, até que enfim. Eu já compreendi, as outras não, porque você... Eu acho que a Olga vai tirar nota máxima. Ai, ela que língua tira, porque ela tem uma língua, senhores. Deus me livre. É, para ter cuidado com a língua dela. Deus me livre, senhor Paulo Jorge. Ela tem uma língua de metro. De metro, tá bem. Ou mais de um metro, ela tem de quilómetro, não é de metro. Ainda bem. Olha, senhora, senhora Paulo. Oh, oh, tia, gosto muito dela, sabe? É da Olga? Sim. Ai, eu também gosto. Ela é uma flor encantada no meu jardim. Quando vou regar, ela sorri sempre para mim. Ah, então não é? Pua, Jesus. É mesmo, parece uma rosa murcha. Olha, ela hoje até vai participar no meu programa, à uma da tarde. Ai, vai, e para fazer o quê? Ela, quando entra, começa, oh, meu campeão. Ai, ela chama o campeão assim. Não, está a dizer, oh, Paulinho, meu campeão. Ah, então, quem é o campeão? O campeão é o primo dela, o Alexandre. Ai, o primo? Ai, meu sobrinho. Pois é, ela chama, ela tem a mania de comer ratos ao meio-dia e ela. É. E com os encantos e sabedoria da Olga, o programa tem mais valor. Quando ela vai para a cozinha, coloca tudo no fervedor. Ai, é? É. Pois, lá está você outra vez, Sr. Paulo Jorge. Eu, eu gostava mesmo de saber falar com a você. Não é normal, cada um tem aquilo que merece. Quando a Olga olha para a televisão, tudo arrefece. Ai, arrefece? É. Puchas. Olha, você sabe que ela tem muitas ratas lá em casa e não as a caça? O problema da Olga é que as ratas que tem, ela tem que lhe dar uma certa e terminada ração. Se ela não consegue fazer isso, nem lá vai com a mão. Oh, Sr. Paulo Jorge, você está a fazer rimas, não está? São cantigas que você está a fazer? Sabe que eu sou como o João Bosco, consigo transformar, digamos, aquilo que digo às vezes em poesia. Isso é bonito, mas você só faz isso quando estão, como é que se diz, quando estão... Com a Olga. Não, Sr., é como eu, quando estou com a pinga, não é? É, é, é. Você já bebeu uma pinguita hoje, não já, Sr. Paulo Jorge? Já, 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 já. E era o que? Era branco ou tinto? É, é, tinha, era rosé. Ai, do rosé, também é boas, fofosquinho, eu também gosto. É, a Olga também, é, a Olga foi que sugeriu todos os dias, é tomar isso. É, sabe o que é que ela bebe? O que é? É cerveja. Ah, isso ela gosta muito, gosta. Ui, e aí ela bebe assim ó, ó, ó cestos, não ó, cestos é ó, como é que se diz, hein? As botijas. As botijas, é. É, é, sim. Ela pega numa botija e mama uma botija de uma vez. Olha, minhas queridas, eu vou ter que me ir embora, já estou a sair dos correios. Olha, Sr. Paulo, vai se ausentar, hein? Vou-me ausentar porque tenho, tenho, já mandei a carta azul, agora vou para casa. Pois, claro, tenho que ir, não é? É, é, é. O que é que você vai fazer para casa, hein? Tenho lá a menina para limpar o corredor, os quartos, a cozinha... Ai, vai-lhe passar o corredor a pano? É, é, é. Ah, então está bem, vai lá a sua vida, então, Sr. Paulo Jorge. Tenho, muito bom dia, está bem? Gostei muito de o ouvir. Eu não quero que lhe dê um conselho para a tia ler esta semana. Para eu ler? Sim. E quais é o conselho? Olha, eu vou-lhe aconselhar um livro que se chama 100 anos da linha do Val do Corvo. Palavras e imagens para aqui. Já não existe o comboio entre a ligação de Régua e Vila Real. Mas, de qualquer forma, há a recordação escrita que também é fundamental. Ó Sr. Paulo Jorge, para que acabou a perder tempo a ler uma coisa que já não há? Não, mas, pelo menos, fica a saber aquilo que existiu. Ó Santo, isto não me interessa nada. Eu quero saber o que vai existir, não é o que existiu? Ah, mas o que existiu também é interessante porque, olha... Para quê? Não mente a barriga? E tem aqui fotografias dos nossos Reis do passado. Ó coitado, já... Um deles vão já. Um deles vão. É, é, é. Então, isto não mente a barriga, Sr. Eu quero coisas a que mente a barriga. Então, pode ter uma sugestão da vegetação do Val do Rio Corvo. Também é bom, porque há quem goste de comer plantas. Plantas? Sim. Eu vejo a comer as plantas, mas é as vacas. Não é? Não, aqui... Não sei se sabia, mas há plantas comestíveis. Pois há, as vacas comem-as todas. Sim, mas não são só as vacas também. Há outras... Há outros seres humanos que comem plantas... Plantas... Pois comem e depois vão a correr para a artrete porque estão mal da barriga. Dá-lhe volta às tripas, não é? É, é. Ah, pois é que eu sei, eu bem sei. Ó Olga, encontramos-nos à uma da tarde, está bem? Está bem, Paulinho! Adeus, Sr. Paulo Jorge, foi... Adeus, filha. Foi um gosto, foi um gosto ao vê-lo. Igualmente, muito obrigado. Está bem, obrigadinha. E passam poucas asneiras. Olhe! Nós conhecemos muitas! Está bem? Diga. Que Deus, não, Sr. lhe paga, não tenho dinheiro. Está bem, paga-me o seu sobrinho. O sobrinho? Sim, sim. Ai, paga, tu pagas-lhe. Diga. Tu pagas ao Sr. Paulo Jorge? Paga o quê? Diz ele que as vacas comem erva e que tem que lhe pagar a erva. O quê? O quê? Não percebi. E ele estava a dizer que as vacas que comem erva, não é erva. O que é, Sr. Paulo, é plantas. São as plantas comestíveis. Mas é plantas comestíveis. Mas é plantas comestíveis. Mas é plantas comestíveis ou é aquela planta do mercado? Não, é vegetação comestível. Pode ser couve, pode ser grelos, pode ser, sei lá. Ai, você gosta de grelos? Também. Eu gosto também. É por um acaso gosto de grelos, mas é com azeite e com vinagre. Olha, a Olga adora grelos com azeite. Ai, gosta, rapariga. Gosto muito, Paulinho. Gosto muito. E se for um bolinho de ananás, ela adora. Ai, também gosto. Ó Sr. Paulo, você vai à festa sábado? Vou à festa, se a Olga for, vou. Então e você traz-a? Posso levá-la? Pode, às costas ou no carro? No carro. Ah, então era boa que viesse você mais ela. Ah, ia vencer o festival, não era óbvio. E traga a Sra. Evinha, e traga aí essa gente toda. Traga o Francisco também. E não é Francisco, como é que se chama, o moço? Ah, o Faísquinha? É o Faísca, é. Olha, ó Sr. Paulo Jor, o Faísca é nome de cão, não é? Não, não, é o nome de Relâmpago. Ah, é de Relâmpago. Ah, é da Treboada, não é? Da Treboada, exato. Você reza quando vem a Treboada? Sim, claro, a Santa Bárbara. Eu também, e é o Oitro, como é que se lhe chama? Deixa-me pensar, me lembra. Santa Bárbara. Não é, não é, não, 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 não. É Santa Bárbara e é o Oitro, como é o Oitro. E sabe a oração de Santa Bárbara? É Santa Bárbara, como é, sei, e sei como é essa com Santa Bárbara. Ó diga, ó diga. Santa Bárbara, bendita, no papel está escrito, com papel e água venta. Nosso Senhor te livre desta trementa. Ai, a trementa. A trementa. A trementa, não sabia. É, é. Pronto, olha, Sr. Paulo, adeus e muito gosto em ouvi-lo. Ai, tenho tanto o que fazer. Vai lá trabalhar. Pois vou, remédio. Adeus, Sr. Paulo Jor, fique bem, está bem? Deixa-me só despedir aqui da Senhora dos Correios, senão ela está aqui a olhar para mim. Despeça-se, que ela já lhe chamou nomes muitas vezes. Já disse, porra, já me apareço todos para atenderem. Ó diga, querida Dias, até amanhã, está bem? Amanhã eu volto aqui ao Apertado. Está bem. Vai ao Apertado? Obrigado, está bem, querida Dias. É, vai Apertado, tem... Adeus, senhora. Está obrigado. Se vai Apertado, tem que ir a correr para a casa de banho. É, gosta muito que ele venha ao Apertado. Ai, gosta? Gosta muito, pois gosto. Ai, Jesus. Obrigado. Adeus, Sr. Paulo Jor, adeus. Um bom dia. Tudo bom. Adeus, Sr. Paulo Jor, adeus. Tchau, Olga. Tchau, Paulo Jor, até a uma. Tchau, Alguinha. Tchau, Paulo Jor, até a uma. Até a uma, adeus, tia, tia, borrachona. É, até amanhã. Até amanhã. Eu a depois respondo-lhe no privado. Adeus. Adeus, tudo de bom. Adeus, Sr. Paulo Jor. Obrigado. Adeus. 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 Oh, rapariga. Ah, o Paulinho fala muito claro com o Madro. Estou admirada com ele. Ai, eu não estou, que eu já sabia. Eu gostava. Tu sabias, olha, tu, tu sabias que ele ia ser padre? Sabia. Ele estava a caixa a ser padre, mas depois... Não, mas depois, bebeu-lhe uma comichão. Apaixonou-se e deixou de ser padre? Foi, bebeu-lhe comichão até. Pois foi. O problema é a comichão quando dá. É, muito. Com o Madro, às vezes a mim também me dá muita comichão. Ai, dá filha. Quando é que vem teu homem para te atirar, hein? Vem de dia 30. Está cá. Olha, a Sandra Catarina está a ouvir, hein? E mandou-me uns beijinhos para todo mundo. E a Dona Esmeralda dá-me a Mari. Ai, uma beijão coisinha para a Dona lhe chamar. Idalda. Oh, oh, olha. Olha, está aqui a Holandinha. Eu quero dar os parabéns ontem à Holanda. Foi um de direto espetacular. Cá és Holanda? A Holanda Ribeiro. E Holanda Ribeiro. Dá-me a mão à boutique. Hein? Sim. A Holanda dá-me a boutique. E eu quero dar os parabéns ontem. Foi um de direto espetacular. Maravilhoso. Adoro sempre os direitos quando ela passa. Olha, e depois com o Madro. Fim. Foi missionante de Deus. Parabéns. São Elvio. Gostei. Eu não compreendia. Diz a outra vez que eu estava aqui a ver uma coisa. Tu que disseste que ela disse? Foi um de direto espetacular. Ai foi. Eu entrei uma vez e um quadro e vi ela com uma coisa na boca a falar. Um micro. Mas ela tinha a caixa dentro da boca. Tinha. Não tinha? Eu olhei e disse assim. Caramba. Que a senhora ainda se vai engasgar que ela tem um micro a caixa dentro da boca. Oh, oh, oh. Olha uma coisa. E ela estava a mandar uma mulher não sei para onde que a vi. O que é que a mulher disse que eu não ouvi? É que aquelas cortices as... aquelas cortices as carboiças. Ai, vixe, mas o que foi que ela disse? Que eu quando entrei e foi para casa que eu estava assim a passar. Não foi sem o cu e estava a passar e vi a Landinha e digo assim. Olha a Landinha que bonita que ela está. Mas ela está com uma coisa na boca. Será que está mal? E aí depois entrei e vi que não era. Era um micro, não era? Era um micro. Era um micro. Era um micro. Era um micro. Hã? Olha, olha, olha. A raparica cala, era um micro. Eu bem vi. Não, não era um micro. Micro. Hã? Micro. Micro. Eu só conheço micróbios. Micro. Micro. Bios. Eu vinha com um micro novo a falar. A tinta falava mais alto. Olha. Depois entrou o Bruno quase que engoli um micro. Quem é Bruno? Era um nino que está lá com a Yolanda. Ai não sei quem é filha. É filho dela? Não, é empaparigado comadro. Ai é? Sim, sim. E trabalha tão tarde o rapaz? Todos, todos os empaparigados estavam lá. Depois, ao fim, cantaram todos os parabéns ao Elvio. Foi emissionante. Ai foi emissionante? Eu não vi filha. Foi no fim. Foi no fim. Olha, tu podes botar isso aí. Foi espetacular. Podes botar os parabéns deles lá da Londinha? Os parabéns. Os parabéns. Sei lá, não sei onde é que estão os parabéns. É, não sei. Esta é que está a dizer. Tu sabes que ela é mentirosa, mas ela é que está a dizer. Eu sou mentirosa. Não, não. Eu não sou mentirosa, comadre. Ai meu Deus. Eu não os tenho. Porque eu nunca fui mentirosa, somente se não me disserem. Por isso, nunca fui mentirosa na minha vida. Onde é que estão? É no foinho? É, eu não vi. Vamos lá? Ai, olha está a dizer. Oh rapariga, cala-te que eu quero ouvir o coxinho. O coxinho olha está a dizer. Cala-o. Agora. É mesmo uma croma. Quem é, Ana? Não vejo. Quem é? Vou botar aí, vou botar. Quer dizer aí, Cláudio? Alguém, não é? O nosso filho do que tiramos isto tudo só. Olha a Londinha, vês-lhe alguma coisa na boca? É um microfone. É, pois é. Quem é aquele rapaz? É o Tolly? É aquele. Como é que se chama? Bruno. Hein? Bruno. Ai, é o Bruno? Não conheço. Sim, sim. Olha, olha esse aqui. Hein? Vamos cantar os parabéns ao Elvio. Olha, tem a língua de chouriça, é no prato. Tens mais o que fazer em mim. Até porque é o tu. Uma chouriça. Não é uma chouriça, tia. Uma chouriça especial para nós. Não é? Ó, escuta, calma. Deixa eu ouvir a senhora. Sem te dar os parabéns. Veste até ao XL, Saninha. Ai, o Santiago. Portanto, meus amores, todas juntas e muito, muito felizes e contentes. Vamos cantar então Happy Birthday to You, querido Elvio Santiago. Vamos lá. Olha que bonito. Já estás a fazer o bife, hein? Ah, escuta, é um bife. Diz-te que era um bife, vês? Era um achouriça. Olha, vês? É um achouriça. Não é um achouriça que é aquilo. Ah, Sr. Bíter, estou 6,52. Parabéns, Elvio. Oi. Antes de desejar tudo e mais alguma coisa. Desejo dinheiro no bolso. Saúde para gozar esse dinheiro. Felicidade e sangue na Guelha. O resto a gente vai buscar. Corre atrás porque tem força para isso. A todos vocês, meus amores, que cá estiveram durante estas horas. Olha que bonito, vês? Obrigada, obrigada. Oh, meus queridos zarpan, que vamos estar juntos. Estás a ouvir, rapaziada? Foi bonito. Muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Amanhã teremos mais. Amanhã será de tarde, em princípio. Não sei a noite, pois não. Depois vamos ver se é a noite ou não. Eu depois aviso, com o som do trabalho. Estaremos de volta para continuar com esta luta. Olha, fala melhor, senha gaita, não fala. Quem não o faz, não fala. A voz é mais bonita, senha gaita. A mais isto tudo. Sem Mirko. Tem uma voz mais linda assim. Um beijinho muito grande. Obrigada, Adolfo. Olha, é muito boa, senhora. Muito sangue na Guelha. Eu ainda não fui lá buscar o meu vestido, mas tenho que lá ir. Também há estas coisas. Acho que ela está lá ali, com a comadra. Aquilo lá é o mundo. Ai, tu já lá fostes? Foi. Olha, foi bem bonito a dizer os parabéns para o Elvio. Ah, não é ideia-se como o meu irmão. Que bonito. Meu irmão me mento. Ah, comada, eu não mento. Ai, tu viste? E a que horas é que foi que a senhora deu os parabéns, hein? Foi, foi, quase arrumamos um quarto. Caramba, este povo trabalha tanto, mas também para ter alguma coisa tem que ser, não é? Que é o comadre. Que está na cama a dormir e não ganha dinheiro. Pois é? Eu conheço umas senhoras, umas moças, que elas ganham dinheiro na cama. Oh, é muito. Caramba, comadre. Sabes o que é que elas fazem? Sei. O que é? Os sentem água e estas coisas todas e tudo. Elas atendem uns senhores e... Na cama e depois eles dão dinheiro. Claro que sim, comadre. É, coitadas, estão cansadas e então os senhores vão lá a casa. Os senhores vão lá a casa. Elas atendem-os em casa, na cama e eles a depois pagam, coitadas. Oh, eu comadre. Se eu não chego é bacalhau que nem te digo nada. Deus me livre. É de onde, filha? Olá, olá, olá. Eu cheirava a montar, sabes onde é que cheirava a montar bacalhau, hein? É onde? No Sebastião Carvalho, em Folgueiras, que andam lá aí. Agora nem sei se tem ou se não tem, mas o Sebastião Carvalho. O Sebastião Carvalho. Sim senhor. Mas já foi há muitos anos. Eu agora não sei se ainda lá tem. Já foi há muitos anos já. Já foi quando fomos a Santa Quitérica. Santa Quitérica. Quando fomos a Santa Quitérica. Santa Quitérica? Sim. Não é Santa Quitérica? É isso, comadre. Tudo aqui era isso hoje. Tchau, tchau, comadre. Ai, Jesus. Tanto se riu. Oh, Lourdes. Minha amiga está aqui. Minha amiga que é diviseu. Olha a minha Lourdes que também está aqui. Que é diviseu porque que eu te peguei. Oh, comadre. Quem, filha? Não sei. Olha as estrelinhas do Hugo. Oh, rapaz. Olha as estrelas. Ah, estrelas. Ora diga. Estrelas do Hugo. Do Hugo? Qual Hugo? O Bernardo. Ah. Tu não costumas botar palmas? A minha lourdes, aqui hoje é sócia. Palminhas para o Bernardo pela estrelinha. Espetáculo. Espetáculo. Ai, Jesus, tu não tens que fazer discos. Uh, os discos eu faço a seguir. Os discos faço a seguir, tia. De seguida vou, vou ali ao estúdio à Montra e ao Intermarchio de Fafo e de Guimarães, Olha, é bom a Faf comprar, comprar as compras para o mês. Vai. Vão, vão ver se a Crisanta vai comigo. Quem? A Crisanta. Você é maluca, é a Crisanta. Crisane. É, ela disse que ia lá comigo e que a rapariga a filha também ia. Ai é, a Gabi? Era para cantar uma cantiga. Para cantar uma cantiga lá? Ela disse, hein? Hein? É longe, senão eu ia contigo. Vais comprar para o mês? Era. Era ou é? Era. Olha, anda aqui o rapaz, o Pedro. O Pedro de um lado para o oito, anda aqui, já está cansado das pernas. Hein? O Madre disse só que sou sobrinho que me vá para banhar aqui que tive que desculpar. O meu sobrinho. É, ah, tu não tens uma filha que tem carta? É, te tenho. Ah, então e depois? Ela não gosta de ver essas coisas. Também não precisa de gostar, basta que te leve. Olha. Ela não come, ela também não come. Não, 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 comadre. Ai, não come, coitada. Estou cheia de pena. Não, não come, não, nada, comadre. Não come, pois não, filha. Ela não vai às compras. Não, 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 não. Ouça, não come, não, não come. Não, não, não. Não deve comer. Nada, comadre. Então eu ouvi dizer que não comia nada, que nem bebe coca-colas nem nada. Nada, comadre. Ai, comadre. Não sei onde é que ela as vai buscar. Oh, comadre, estás calada, comadre. Hein? Tu é que me disseste que ela bebe 3 litros de coca-cola por dia. Eu. Não foi? Eu, não. Ai, não foste tu que me disseste, então alguém me disse. O cucumoto, tu aumentas estas coisas. Não é 3, é 2, não é? Não, não, não é 2, não, não é 1. Sabes quem é que bobia 3 litros de coca-cola por dia? Sabes quem era? Eu estou admirada. Era uma loça, teve a morrer. O bebida la loça. Ele bobia 3 litros de coca-cola per dia, teve a morrer, já deixou de bober. Mas tem na barriga grande. Ui, a que barrigona parecia uma cuba. Oh, comadre, o Paulo Jorge, também tem a barriga grande, sei lá. Oh, filha, mas não é tão grande, desmo livre. Pois não, mamãe. Não é? Não é tão grande, não senhora? Não, mamãe. Olha, vou embora que tenho mais que fazer do que te estar a aturar, está bem? Já vais. Bom, filha, adeus, beijinhos e até a próxima. Beijinhos até a quarta-feira. Beijinhos para todo mundo e até a próxima e para a Londinha também. E para oito rapaz. Como é que se chama o rapaz? Bruno. O Bruno também para ele e para os oitos todos. Sim, o Bruninho. Adeus, filha. Adeus, fumada. Olha. Não. Mas tu não desiste saindo-te, parabéns. Ou ele viu. Parabéns para ele. O Bruninho. Ah. Está bem? Está bem. Então, filha, adeus. Gostei de te ver. Por as costas. Adeus, sim, mamãe. O quê? Gostaste de me ver pelas costas? Gostei que tu dejas umas costas ajeitosas. E eu gosto de te ver pela frente ou comadra, que é melhor. Pois, claro. Olha. E é muito bonita. Ah, então adeus. Está bem? Adeus, até a próxima. Olha, aqui o Carlos, o neném, que chegou agora. Vem agora? Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Ou tu é para dormir. Ou tu é para matar a vaca para logo à noite. É verdade. Pois, teve. A vaca. Olha, tu foge que ele pode matar a ti também. A mim, ele não me mata. Não, não. E ele todas as vacas que apanha à frente vão, hein? Mas eu te tenho os olhos de estar abertos. Não me dá a comadra mesmo. Eu não sou vaca. Hein? E eu. E eu, tu sabes que eu que não sou vaca. Ai, pois não. Tu não és vaca, não. Não, não. Já fostes. Eu sou... Já foste, não foi? Tu não és vaca, já fostes. Já foi. Ai, Jesus, olha. Olha, vou embora que estou cansada. Vai a tarde. Entendo-me lá, filha. Entendo-me lá. Olha, vou embora. Está bem? Só agora, tia? Então, tu é que deixaste estar, hein? Pois foi. Andei a tratar de outras vidas. Então vá, beijinhos. A ver, filha. Olá, campeão. Olá, dona Olga. Você hoje fez aí uma marosca qualquer que aparece a hora da beijoqueira, a apresentação da Olga Duarte. Ah, eu não sei. Você podia fazer aí uma emissão em direto? Eu não sei, campeão. Ora, ponha lá uma música a tocar aí, para a gente ouvir. Faça lá, assim, um bocadinho da sua emissão para a gente ver como é que você faz. Bom dia. E aí começa aos gritos. Bem, bem. Bem, bem. Ponha lá. A Olga faz a sua emissão à noite, a partir das 8 da noite, não é, dona Olga? É. Ou das 8. 8 menos 1 quarto. 8 menos 1 quarto. 8 menos 10. Ela não tem hora certa. É quando lhe dá na cabeça. Não. É quando eu estou despachada. É quando está despachada. Porque ela tem que fazer o assadinho no forno para os habitantes da casa. E então, ali do lado esquerdo diz no ar. Do lado direito, em baixo, a hora da vejoqueira, a apresentação da Olga Duarte. Muito bem. Então vamos vê-la, pôr ali a música a tocar. Sabe como o programa a sua cara fica melhor aqui na emissão? Fica melhor assim, dona Olga. Não sei lá o que é que você andou a fazer. Sei. Foi a câmara virtual, fica melhor assim. Sabia? Está-me ouvindo? Estou-te ouvindo. Estou-te ouvindo. Estou-te ouvindo. Ai meu Deus, estou-te ouvindo. Então põe-lhe lá uma musiquinha a tocar para a gente ouvir. Já está! Está a tocar? Está! Mas não chega aqui. Que estranho. Está a tocar? Está! Aqui não se ouve nada. Ah pronto, dona Olga, então vá. Beijinhos, aqui não se ouve. Está bom assim, deixe estar. Está ótimo. Não estrague. Está bem? Hello? Ah! Está-me ouvindo? Estou-te ouvindo. Quero mandar beijinhos. Queres para aí? Deixe-me desligar aqui. Então desligue. E a sua maquineta está variada, Olga. Está-me ouvindo? Estou, estou. Ora diga lá. Espera aí que eu vou pôr a música baixa. Não, não põe a baixa. Tire mesmo a música. Pronto. Tire fora. Tire fora. Tire fora a música. Exato, não deixe ficar isso dentro. Tire fora. Tu tens que me explicar aqui, para eu, para fazer aqui uma emissão contigo. Então é assim, como está a fazer? Então é, não ouvi essa da minha música. Tem que ser através do Zoom. Zoom. Não é? Do Zoom. Do Zoom. Não, não pode ser através do Zoom. É na câmera virtual, Olga. Mas a música tinha que tocar, que isso está a entrar aí no programa. Está-me ouvindo? Ah, são ossos do ofício, minha querida. Diz o chefe Carlos Neto que você parecia uma arara. E uma arara? Sim. Sabe o que é uma arara? Não, arábia, sei agora arara, não. É, parecido, uma arábia. Uma arara é quase tudo igual. Olha, um mecococota campeão. Diga. Por aqui, pede-se todo mundo a ouvir, porque eu tenho medo. Diga. Quem faça mais uma música, tutua arquivos de direto, sou eu. Eu sei e agradeço por isso, mas também é para isso que eu lhe pago, Olga. Então eu pago-lhe para quê? Pagas? Eu pago-lhe para quê? Não é para você tocar a minha música. Claro, e peço, ainda tenho tempo para entrar na rádio para pedir a tua música. Claro. Portanto, se eu lhe pago é para alguma coisa, não é? Você só tem é que tocar e pedir. Claro, o campeão. Assim que, assim, o que tu podes dizer é assim. Qual é a música? É o seu campeão. Que claramente que é o meu campeão. Não, se eles podes. Pronto. Dona Olga, beijinhos, porte-se bem. Muito obrigada, campeão. É sempre o gosto. Até amanhã. Agora eu fico contigo a estar amanhã. Muito obrigado, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amor. A Dona Olga, beijogueira de Portugal, que está por Lamego, em Parada do Bispo.